Nuno Lubito Faltam-lhe só 4 países para conhecer o mundo inteiro Minhas senhoras e meus senhores, peço uma salva de palmas para este incorrigível viajante Ó grande Nuno, há muito tempo de confiar Sim, é verdade Já há uns aninhos que não te via Sim, sim, é verdade Aliás, não estás cá? Estás a viajar? Raramente estou cá Estás constantemente a viajar? Sim, quase sempre cheguei a sensivelmente 11 horas do Iêmen ao Man Do Iêmen em guerra, neste momento em guerra? Não, talvez para eu seja suportingista, por ser que me dizes que eu estou em guerra É verdade, e se vamos falar depois? Aliás, é por isso que viajas muito, para não estar cá para ver desgraças Mas são coisas boas São, sim senhor Dão-nos títulos de campeão europeu e nós precisamos é de alma para este povo Exatamente, ainda há como falámos disso com o nosso Primeiro-Ministro sobre isso Diz-me uma coisa, porquê que tu, aos 16 anos vivendo na Caparica Estás numa bomba de gasolina e dizes assim Vou viajar e, Zucca, por aqui me vou Sede de conhecimento Sabes que há coisas na vida A vida é muito fácil E nós pretendemos, por vezes, descomplicá-la E eu tenho uma grande sede de conhecimento E os nossos 220 km e 500 km para cima são reduzidos, são poucos Então esta sede de conhecimento levou-me, desde pequenino, a procurar saber O que é que é cultura no mundo O que é que são as pessoas Porque o mundo é feito de pessoas Claro E parti E faltam-me, como dizias, quatro países para terminar o mundo Sou uma pessoa realizada Tento, basicamente, educar o meu filho dessa forma Para que possa viajar e, ao mesmo tempo, para que tenhamos uma sede de conhecimento E para que podemos aprender com o mundo, porque é a nossa casa O teu filho já partilha isso contigo? Já, já, há um ano, ele faz comigo algumas viagens Que idade que ele tem agora? Dez Dez anos Dez anos Foi comigo a Marrocos Conhece a América do Sul, porque ele nasceu aqui, mas com dez dias foi para a Amazónia Temos aí coisas lindíssimas Isso é o Mali, o Mali, isso é princesa, isso é Senegal E tu registras tudo em fotografia? Sim, sim, sim O meu último livro é esse Aliás, tens vários livros editados E o teu último livro é, se não me engano O Mundo aos Meus Olhos O Mundo aos Meus Olhos Ops, são 100 países, sensivelmente 150 imagens por 100 países, desde o Iraque à Amazónia É um livro de autor, que não é vendido em FNACs nem em outras livrarias Como é que se chega ao teu livro? Só pelo meu e-mail, nunolubito.com.br É um livro de autor e editor, porquê? Porque é uma forma que eu posso diretamente assinar todos os livros e indicar Personalizar Exatamente, é uma personalização sobre aquilo que nós fazemos Acho que um livro é uma coisa pessoal e ao qual eu gosto de partilhar isso com as pessoas Mas tu quando viajas, tu adaptas-te muito aos sítios onde estás Sou obrigada Não fazes uma viagem como um turista, que às vezes é um bocado desagradável Não, há duas diferenças em viajar O turista é aquela pessoa que vai suck, que vai chupar energia E há o viajante que é o que vai partilhar Ainda agora no Iêmen, quando estava em casa de pessoas Eles diziam-me que eu não tinha nada a ver porque eu comia sentado no chão E tinha uma linha diferente O turista normalmente quer é relaxar Eu quero é aprender e quero é fotografar E aí